Uma atleta amadora que vai pra África participar de uma maratona tá levando na mala algo diferente, solidariedade. É isso, é isso, olhar pro outro. Uma ação entre amigos que vai abrir sorrisos do outro lado do mundo. E é fantástica também essa história. Vale a pena a gente conferir. Não tem lugar, não tem horário pra gente ser parceiro das pessoas. Mostra. Na mala pesada, Alessandra carrega sonhos, presentes pra crianças e adolescentes que nunca tiveram nada. Moradores da cidade de Durban, na África do Sul, onde ela vai disputar uma ultramaratona. Uma prova de corrida de quase 90 quilômetros, a mais importante da carreira da atleta amadora, que pratica o esporte há 10 anos. Ela quis aproveitar a viagem pra realizar uma boa ação. Quando surgiu a oportunidade, é que eu abri o projeto aqui pra Londrina e postei daí no Facebook, nas redes sociais, a arte pedindo a arrecadação de tênis pra levar para a prova. E olha que todos esses calçados são apenas uma pequena parte da quantidade total arrecadada durante a campanha. Em três meses, foram doados aqui na cidade nada mais, nada menos do que 1.300 pares. Um número gigantesco, que surpreendeu até a própria Alessandra. Como a procura foi muito grande, Alessandra precisou colocar uma caixa na portaria do prédio onde mora, no centro de Londrina, pra receber os calçados. O sucesso da campanha fez com que Alessandra conseguisse atender ainda mais crianças. Tanto é que metade dos calçados arrecadados vai ficar no Brasil mesmo. Os tênis, inclusive, já foram destinados pra diversos projetos assistenciais de Londrina e região. Os demais foram despachados pra África na última semana. Um jeito de mostrar que o país é solidário às dificuldades passadas pelos irmãos do continente distante. Eu também acredito que a gente tem que priorizar nosso país, óbvio, nosso povo, mas a África do Sul é muito pior. Então, falou em África do Sul e acho que eles viram a campanha, né? Ah, tá indo lá correr e querendo ajudar os africanos. Então, tudo assim ajudou para o sucesso e a arrecadação dos tênis. Tchau. Tchau.